E é vantagem, a gente brigar, pra quê? Um anjo, um anjo, não mente jamais Ele tá vendo que eu quero paz Sabe que eu amo, e sempre te amar, você Você Ficar assim, é tão ruim Eu quero ter você perto de mim Sentir, outra vez, seu calor Eu que tenho para sempre, seu amor O anjo, um anjo, não mente razão Alô, Rosso, quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Quem vai querer? Alô, Rosso Meu papinho, volta pra mim Você não quer curtir, só Serei feliz Outra vez Vamos mais ligar Como a gente fez Alô, todo mundo aí, amada Todo mundo aí, amada Vai, bem Ganhado Tá vendo? Todo mundo aí Muito feliz Que o meu coração Não só queira feliz Quando tiver Você Boa Muito obrigado, muito obrigado ao meio da sua rede navegando Quem vai querer? Quem vai querer? Roto! Atenção crianças de todo o Brasil inscreva para a Roto